Música Ora malta, bom dia, sejam tão bem-vindos a mais um videozinho de retrogaming, os jogos de antigamente. Ora bem, hoje vou voltar aos jogos da Dreamcast, até porque agora já sou o orgulhoso proprietário de uma Dreamcast a funcionar, por um nome muito importante, e já passei ali um bom bocadinho a recordar alguns dos jogos. Mas pronto, voltando aqui ao emulador, ao Redream, hoje vou então descobrir, não conheço este jogo, joguei um bocadinho e deu para ver que o jogo está qualquer coisa muito boa. É então o Wacky Races, eu acho que isto em português era a corrida mais louca do mundo, quando passava cá os desenhos animados. Este jogo foi desenvolvido pela Appalooza Interactive para PC, Dreamcast, Playstation e Playstation 2, e depois teve uma outra conversão pela Vélez e Dubai para o Game Boy Color. Foi publicado pela Infogrames em 2000. O jogo usa a história e os personagens da versão americana dos Wacky Races, criados por William Hannah e Joseph Barbera, os mesmos que criaram os Flintstones, os Jetsons, entre outros desenhos animados. Estão 11 carros em competição, competem todos uns contra os outros, em 20 circuitos, de uma maneira muito cartoon. E é verdade, vocês vão estar a ver o jogo e dá mesmo a sensação que estão a ver um cartoon. Os gráficos estão espetaculares. Isso foi das primeiras coisas que me chamou a atenção. E depois tirando isso, é um jogo no típico formato de Mario Kart, que está até bastante bom. Ora bem, vamos arrancar o emulador. Bom então, já temos aqui o emulador, o que diria-me a correr. Vamos lá então procurar aqui o Wacky Races. Está aqui. Eu tenho aqui dois, mas é um descompactado e outro não. Ora, um jogo da Infogrames. Sheffield House. Estes dois, vocês vão ver se o cão ou estão a risada do cão? O dono era muito atrapalhão, fartava-se de fazer esneir o cão. Que aquela risada maluca dele. Ora bem, o jogo está num cartoon 3D. Ah, eu vou arrancar sem gravar. Perdão, nós temos 10 personagens, mas eles não estão todos desbloqueados a princípio. Portanto, temos aqui o Buzz Wagon, temos o Turbo Tariffing. Temos aqui o Zeco Almeia. Temos aqui os 7 anões mafiosos, os rejeitados do exército. Aqui a Penela Pit Stop. O carro chama-se o Compact Pussycat. Temos aqui o Creepy Coupé. Temos aqui o Boulder Mobile. E depois voltamos. Como vocês estão a ver, ali no canto do ecrã está a Mini Machine. E está mais um outro. E isto porque a ordem não está certa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, passa para 2. Portanto, falta aqui o 3 e o 4. Um deles deve ser aquele amigo machine. E o outro, eu acho que aparecia aqui algum zumbargo. Deve haver aqui, está ali. Estão a ver aquele bar que está ali no cantinho? Aquele professor louco. Vou levar aqui os recenteados do processo. Cart. Portanto, isto com o desenho que decorrer do jogo vocês ainda devem desbloquear... Desbloquear jogadores. Ou desbloquear carros. Personagens. Assim é que é que vai ter. Agora vocês podem ver gráficos. Estão topo mesmo. Estão muito bons. E estamos a falar de um jogo que tem 20 anos. Ok? Agora, Rubber Minds. Bouncey Battle Bombs. E este é para proteger. E os gráficos estão espetacais. Podia sair hoje em dia. Porque eu acho que este jogo só não... Só não faria grande sentido de sair hoje em dia. Vamos tentar a Rubber Minds. Porque a malta nova já não se lembra dos tantos animados. Isto é mesmo para a malta mais... Saúde sim, isto é mais antiga. Ora bem, temos estas moedas que vamos apanhando conforme... Vamos perdendo consoante... Ui! Queria ver se não me escapava aqui para a água. Não me engano. Não tenho mesmo que parar. De uma bomba saltitante que está a saltitar à minha frente. Não tenho nenhuma bomba com as armas. Não tenho queimar-se a montanha. Não tenho nem uma bomba. Olha mais que magana voar. Não tenho queimar-se. Sim, não tenho queimar-se. Este jogo está tão fixe. Por acaso este jogo está mesmo muito fixe. Para quem tiver criançada este é jogo para a criançada. No nosso tempo a malta como vi aos trinos animados achava mais piada isto. Hoje em dia eu acho que isto já não dá em nenhum canal de televisão. Se der deixem aí nos comentários porque eu também já não sei. Mas no Youtube, se vocês forem no Youtube ainda devem achar de certeza. A corrida maluca do mundo. Olha este tanque não será mais que nada mal. Vamos tentar a rubbermine. Vamos lá. Vamos lá. Você tem que ir para a linha de final. Os carregadores vão dizer tudo que elas têm. E é a última estrada. Estamos na linha de final. Vamos lá, consegui ganhar isto, nos enganemos Isto é um tipo de cartão, está bem tido Agora ganhamos aqui uma estrela Vamos... Vamos trocar de carro Agora vamos mostrar Vamos agora aqui isto Ora, já vos mostrei ali as escurridas da neve Agora vamos aqui para Wild Frontier I'll be back I'll be back I'll be back Ok, então para tirar troncos, levantar a voo e fazer uma barraca Os troncos é em frente e em frente E aí Uhuhu Timber Não perdi a liderança mas já lá comecei Acabar o princesinho Quase foi a princesinha Qual é que eles mandem-nos a voar? Tenho ali o Uber não sei das coisas, vamos a ver se aquilo é assim Se calhar é o gajo de lá também É... Oh... 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 Eu vou nos cimentar aqui o Uber não sei das coisas Oh... 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 Hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-ha-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-ha... Hoje é Jamblishé Jamblishé OHHAHAHAHAHAHAHAHAHA Você está se dirigindo a toda a Advertida. O boulder-mobile está adiantando muito a решar, parece que o middle is close finish. E o surplus 6 é o vencedor. Cuckabugue está no segundo e o couturante de Lucy Cat está no terceiro. Mas eu consegui enganar isto. Strike with indifference abilities a continuação. Se eu não me tenho enganado ali com uma armada em Palermo a voar Vamos lá tentar isto outra vez E agora, aqui eles estão! Os maiores caídos de Dabby drivers com o Wacky Racer Comprei 3, 2, 1, GO! E de longe eles vão! Para eles ela tira do tronco, eles ficam tontos despistam-se mas não saem da frente! ai.. é o gás do tanque as moas vão na rosta Vem o caminho! Vem o caminho! Vem o caminho! Vem o caminho! É o segundo tempo! Vem! 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 Vem aqui! Vem o caminho! Nego commune! Vem! 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 E agora, você perdeu a linha! Fazeram-me um fai, que isso é um prato porque ali foi este? É o final lápis! O que é que está? E aí o fogo? E pronto, ok, é o segundo lugar. Bem, vamos voltar atrás para não estar sempre a repetir a mesma coisa. Ah, eu tenho que fazer isto. Ah, vamos, não é o I'll Be Back. Toon Stone Pass. Vamos mostrar aqui uma outra. Estou aqui com a buzzwagher. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Uma vez pelas dinja a entrevista. Um ano vai todo? Ele está no final do Ilde-Wax Rakes. Um ano que a gente vai acabar com o time. Um ano antes do Ilde-Wax Rakes. Um ano, muito antes do Ilde-Wax Rakes. Um ano antes do Ilde-Wax Rakes. Um ano que tudo bem. Tchau, tchau! O que é isso? Vá para o caminho! O Bouldermobile está tendo uma rota em Doha. É a última derrota! Vá, Morrison! Você está perdido! Você está perdido! O turno número 7 é o Anselmão! A primeira vez, em apenas dois milímetros, eles encontram o driver que só tem! É um braço! É um braço! É um braço de batalha! O Chakabuck 8 é rápido para fazer o passeio! Eles estão esperando a luta do Checos agora, e eles estão indo! A primeira vez, eles estão mudando! É um braço! Este carrito é muito pequenininho! Este não é grande coisa! Vamos lá experimentar aqui outro carro! Isto já lhe foi! Vou agora aqui este! Bruce of Tooth, please select your handling style! Ora, eu já mostrei as ruídas do gelo! Eu fui as tuas? Aqui só dentro! São estas este daqui de cima! Não falta estes! Capaz da haver bem mais pontos de corrida para dentro! Mas é uma saída só de jogar estes três longas. O Lamborghini Jack Lane. Oh my mara. Portanto, agora vou com o Creepy Cupé aí. 3, 2, 1, GO! Não! A minha mão! O que você entra em? O que você entra em? Não! 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 Isso é uma forma de desfile! A gente tem um que vem aqui, hein? Não! 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 Ah! Não! Eu não tenho nada aqui E aí Ah, não é bom! Seu tiro que vai! Vá! Cá! Ah! Vá! O motor do motor está tendo que ir embora! Vá! 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 Você não pode acreditar! Vá! 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 Eu não achei que cheguei tanto os dois airs. Ai, precisava de mais uma espécie aqui. Eu tenho um Zé perdiste o primeiro lugar. Oh, oh, oh. O Zé e o dragão podem tentar chegar ao final. É meu ser mesmo perdido. Bom. Eu acho que já mostrei as corridas todas. Já nos rimos um bocadinho. Ah pá, o jogo está muito a giro. A sério. Principalmente se tiverem miúdos mostrem este jogo aos vossos miúdos. Porque vale a pena. E de caminho aproveitem e mostrem-lhe estes desenhos animados também. Corrida mais louca do mundo. Hoje aqui em jogo na versão Dreamcast. Espero que tenham gostado. Eu também. Até para a próxima. Grande abraço.